Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje já começa super maquiada e confesso pra vocês que eu acho que hoje eu estava inspirada Iniciei uma maquiagem super básica mas a mão foi pesando foi se empolgando e saiu essa maquiagem aqui Vai ter vídeo rapidinho dessa maquiagem lá no Instagram arroba turda beleza E se vocês quiserem tutorial narrando, dando detalhes dê bastante like aqui nesse vídeo e comentem que eu trago a preparação passo a passo no próximo vídeo E no vídeo de hoje a gente vai conferir mais uma resenha de batom líquido mate Dessa vez a resenha da marca de batom líquido mate da Diversa que até então eu não conhecia até me esbarrar por esses produtinhos Já vou começar falando pra vocês da embalagem que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção Batons vem dentro dessa caixinha com essa parte da frente transparente pra gente já conferir a tonalidade Aqui vem algumas informações Made in Brasil, produto brasileiro Essa coleção chama-se Manda Nudes Então é uma linha de batons líquido mate com a proposta de batons em cores nude Pra quem gosta de batons nude, é um prato cheio Como eu não conhecia, eu dei uma pesquisada até pra poder conhecer um pouco melhor Parece que a linha conta com 6 cores de batons líquido mate Eu encontrei aqui no Rio de Janeiro na loja Miss Bijou e lá tinha todas as cores Tinha 6 cores Mas eu fui testando e testando e como eu não conhecia eu escolhi 3 cores que eu achei assim, na pegada que eu mais gosto e um pouquinho mais intenso que inclusive é o que eu tô usando e que não tem nada a ver com nude na minha opinião Embalagem assim, de gloss contém 4ml de produto Na frente minha escrita adversa bem proposital As letras estão em lado contrário Batom tradicional, aplicador de gloss E eu comprei a cor OJITEM que é a cor que está nos meus lábios Vou passar aqui Não tem nada de nude Ele é bem intenso E eu já falei pra vocês meu problema de definição das cores, né gente? Então, meio ameixa Ele tem o fundo acinzentado também Comprei a cor Delícia que já é um nude com fundo marrom Ó, ele é bem marrom Eu particularmente adoro esse tipo de, esse tom de nude E comprei esse nude com fundo rosado que se chama Sextou Os nomes são bem sugestivos Aqui, ó É bem rosa E a textura desses batons ela é bem fina Não é aquela textura super cremosa pesada, não Não seca tão rápido Demora um pouquinho Mas também não é nada demais Aqui vocês estão acompanhando Ainda tá um pouco brilhoso Mas depois que seca também fica super sequinho Assim como vocês podem conferir nos meus lábios Super seco Opaco Pra quem gosta de batom líquido mate sequinho Acredito que vai gostar dos batons dessa marca É aquele batom que evidencia um pouco as linhas do As linhas finas dos lábios Pelo último tempo ele dá um aspecto meio camussa Não é camussa que se fala É aveludado Aveludado Vou mostrar pra vocês a aplicação Tanto da cor hoje tem quanto das outras cores E a gente volta pra conversar Esse rosinha, gente Adorei Conforme vai secando Ele continua com essa pigmentação rosa Mais ou menos ele já começa a puxar mais pro nude Deixei passar um tempinho pra poder secar Porque como falei Ele demora alguns segundinhos Uns minutos Bem sequinho Deixa eu já testar Quanto é a transferência Já sei que não transfere, né? Mas a gente confere aqui, ó De novo E essa cor agora é minha favorita, gente Por delícia Que é um nude Com fundo marrom Muito lindo De fato São batons mate Super opacos Acabamento sequinho A textura do batom em si É mais fininha Você consegue dar uma Informizada boa nos lábios Só com relação ao tom mais escuro Quanto aquele hoje tem Que eu notei que dá Uma certa manchada Mas é só ficar atenta Quanto à aplicação E aí você vem com outra camada Já que ele não seca tão rápido Eu nunca falo sobre cheiro Acabo esquecendo de comentar Mas ele tem um cheiro Levemente adocicado Muito leve mesmo Não dá nem pra sentir direito Quanto à sua duração nos lábios Eu julgo dizer que dura Até 5 horas Acho que dura esse tempinho aí Caso você não coma Não beba nada Ou fale pouco Mas ele fica intacto Nos lábios Por um bom tempo Dia desses O Alan cismou De comprar um sanduíche Com bastante gordura Fui e eu comei O tal do sanduíche E eu tava com o batom Dessa marca Que inclusive é esse daqui Logo na primeira mordida Gente Transferiu o batom Pro tal do sanduíche Mudei de posição Porque minha iluminação Está indo embora A partir dessa mordida Vi que começou a transferir o batom Transferiu bastante Tanto o sanduíche Quanto o copo de refrigerante Que eu tava bebendo E aí cheguei à conclusão De que Ele não transfere Quando assim Você começar a comer Começar a meio que Umedecer os lábios Aí sim ele vai começar a transferir Tava fazendo umas comparaçõezinhas Aqui Na minha mão E eu acho que vocês vão gostar De conferir Vou começar pelo Hoje tem Eu vi que eu tenho Dois batons Que chegam próximos Dessa tonalidade de batom Ó Esse aqui Hoje tem Vi que o 32 da Latica Também parece um pouco Esse aqui é o 32 da Latica Não chega a ser idêntico Mas lembra bastante Esse sem dúvida Foi um dos batons Que eu lembrei Assim que vi esses produtos Da Adversa Que é da linha Branquela sardenta Da T-Block Essa cor aqui É Rainha Vitória É um pouquinho mais aberto É um pouquinho mais claro Mas dos três Sem dúvida O mais próximo É o 32 da Latica Agora a comparação Da cor delícia Eu acho que vocês vão adorar Doce da minha mão aqui De novo Delícia Eu achei ele muito parecido Com a Alexandra Romanov Da Branquela sardenta Da T-Block Aqui do lado Ai gente Com essa mão aqui Eu não consigo fazer nada Ó Aqui é da Branquela sardenta E esse aqui é da Adversa E esse é o Luísa Da Bruna Tavares Vamos ver Ui Esse Ó O do meio é da Adversa Esse aqui da direita É Alexandra Romanov Da Branquela sardenta E esse aqui é o Luísa Da Bruna Tavares Eu achei muito parecido Eu não sei se eu tô vendo Do demais O que vocês acharam? E eu paguei R$12,99 Em cada batom Na minha opinião Valeu a pena Tanto pela qualidade Performance E embalagem Que de certa forma Dá uma valorizada Teve um carinho Teve um cuidado Com a apresentação do produto Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo resenha de hoje Se vocês gostam de resenha E gostaram desse vídeo Dê bastante like aqui pra eu saber E se você já testou Os batons dessa marca Deixa aqui nos comentários Compartilha aqui com a gente Também sua experiência Então foi isso Vou ficando por aqui Um beijo Fica com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau